A operação policial apreende um revólver, munições, um carro e prende dois adultos. E um adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em Pocrani, no Vale do Rio Doce. O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil após o motorista tentar escapar da abordagem. O Sávio Scarabelli chega ao vivo e conta pra gente os detalhes. Sávio, boa noite. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso foi registrado na cidade de Pocrani. Segundo a Polícia Militar, dois homens de 20 e 28 anos de idade foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido. O trio foi abordado durante a madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar contou que realizava um patrulhamento na cidade quando avistou o veículo ocupado pelos três suspeitos. Esse veículo era conduzido por um motorista inabilitado que tentou fugir dos militares, mas acabou não tendo sucesso. A polícia conseguiu alcançá-los e fazer a abordagem. Inclusive, durante essa abordagem policial, um revólver que havia sido jogado para fora do carro através de uma janela foi localizado e apreendido. A Polícia Militar informou ainda que foi até a casa do adolescente de 17 anos, onde encontrou uma substância que vai passar por perícia. Esse material também foi apreendido e levado para a delegacia juntamente com a arma de fogo e o trio que foi detido. O carro que eles estavam foi apreendido e levado para um pátio credenciado ao Detran por estar com documentação irregular e ser conduzido por motorista inabilitado. Eu volto com você, Saulo.